Com sua dança envolvente, com todo o fanclore da terra feijaminense. Com vocês, nossa rainha do fanclore, Gabriela Velo. Com sua dança envolvente, com todo o fanclore da terra feijaminense. Com sua dança envolvente, com todo o fanclore da terra feijaminense. Com sua dança envolvente, com todo o fanclore da terra feijaminense. Com sua dança envolvente, com todo o fanclore da terra feijaminense. Com sua dança envolvente, com todo o fanclore da terra feijaminense.